Uma batida provocou outra batida na tarde de ontem. Quatro carros foram envolvidos. A motorista do Fox, Cauane Brandão, de 23 anos, e o condutor do Cruze, Jason Simões Macedo, de 40 anos, foram socorridos na mesma ambulância do Seat, após o acidente, na região central da cidade. As vítimas estavam em estados leves, né? A vítima que espera mais cuidados foi um dos propriedários dos veículos que foi imprensado entre dois veículos. Mas apenas contusões em região de coxa. Ele levou muita sorte, né? Com toda certeza, né? Os veículos ficaram bem amassados ali, poderia até fraturar os dois fêmeos dessa vítima e levá-la até um estado grave aí para o hospital. E a outra moça que também foi atendida? Então, ela estava caminhando no local no momento da nossa chegada, né? Estava mais preocupada com resolver os problemas do que ser atendida, né? Estava com uma dorzinha na costela ali, mas a gente avaliou e era só uma contusão também. O Cruze e o Uno Vermelho se envolveram em um acidente aqui na rua São Salvador, mas bem leve. Quando os motoristas conversavam sobre os prejuízos, aconteceu um segundo acidente. Desta vez, ali na Avenida Duque de Caxias, que cruza com a São Salvador. A caminhonete bateu no Fox Branco, que foi lançado contra o veículo preto e o motorista do Cruze, que estava logo aqui na frente, foi esmagado contra o Uno. De folga, este bombeiro viu toda a cena e fez os primeiros socorros. Não estando em serviço, ter vindo dar o suporte e poder ligar para a central também, fazer uma triagem, vendo que foram cinco pessoas envolvidas aqui. E acabou que duas realmente foram atendidas, as outras recusaram o atendimento. Mas pelo trabalho da gente, acho que a gente se vê, todo bombeiro se vê na obrigação, independente disso, diante de uma situação dessa, ter que ajudar. É, e é claro que o cara entra no Corpo de Bombeiros porque tem essa disponibilidade para ajudar. Eu digo assim que o pessoal que está no Corpo de Bombeiros, no SEAT, tem um perfil diferenciado, né? É aquela vontade de fazer o bem para as outras pessoas.